Tem um debate. Tem um debate. Seu endereço. Ponto central. No picadelo. Aperta a fama. Passa perto. Até que a luna cai. E o circo vai. Mas Wanda pensa em Wanda. No letreiro a cais. E o nome no jornal. Wanda Vidal. Nome completo. Wanda Vidal. Com algum segredo. Parte Vidal. Mas o nome de guerra. Wanda Vidal. Seu endereço. Ponto central. O sonho Wanda é forte. Às vezes muda a sorte. Pode até dar pé. Se Deus quiser. E o pecadinho à toa. Como Deus perdoa. Pode ser lugar. Pode ajudar. Mas o nome completo. Wanda Vidal. Todo segredo. Parte Vidal. Mas o nome de guerra. Wanda Vidal. Seu endereço. Ponto central. Pois�. E ou garderça benefitas. Nem подker어야. Temerme negrado. Esstit episódiasis. bi ulti. De crowds. Aliens. Agusti de fondo. Especial. Especial. O te isto. Unайн t primário. Um準備. Técognizante. Compro способ bitten. alliberato. Faça amperaoa. No picadelo aperta a fama, passa perto Até que a lona cai e o circo vai Mas banda pensa em banda, no letreiro a caixa E o nome no jornal, banda vital Mas seu nome é completo, banda vital Pode um segredo, parte vital Mas seu nome é de guerra, banda vital Seu endereço, ponto central Banda vital, parte vital Banda vital, ponto central Banda vital, arte vital Banda vital, ponto central Banda vital, parte vital Banda vital, parte vital